Obrigada por terem vindo, meu nome é Amiris, eu estou responsável pela área de experiência do usuário e inteligência de mercado no Buscapé há dois anos e a gente tem mudado muito a maneira, as coisas que a gente tem feito ao longo do tempo. A gente começou, e vocês vão ver através da apresentação, que a gente começou fazendo testes de usabilidade para trazer essa cultura de experiência do usuário para dentro de uma empresa que é nativa da área de engenharia da computação, então com aquela cabeça de olhar a linha de código, enfim, está um pouco mais longe do que é a experiência do usuário. E recentemente, seis meses, oito meses, a gente está responsável pela área de inovação, que tem se concentrado na área de mobile. Bom, para a gente continuar a ser uma empresa competitiva, obviamente a gente tem que inovar. E inovação não é para todo mundo, porque a inovação é um pouco incômoda, ela traz mudanças, não só naquilo que a gente faz, mas também muda a dinâmica política, muda a importância de uma área, de outra, e isso é bom para a empresa, mas nem sempre é bom para as pessoas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado da maneira que a gente introduz a questão da inovação. Se a gente for olhar aqui nesse gráfico o caso da Mix, a gente vê que em dois anos eles mudaram o número de page views que estão dentro da web tradicional, e nós, por exemplo, somos nativos de web tradicional, para estar dentro de mobile. Isso é a realidade, certo? Se eu for olhar também pensando no futuro, e essa é uma maneira de olhar a inovação, nesse gráfico eu vejo que entre 2011 e 2012, nos Estados Unidos, a gente tem uma mudança muito grande do papel do tablet. Então, se eu for pensar em futuro de verdade, eu não vou nem mais pensar em smartphone, porque todo mundo está falando em smartphone como futuro, futuro, ele é absolutamente presente, aliás, ele é presente há bastante tempo, mas a questão é que a movimentação do mercado para colocar coisas que sejam realmente úteis para as pessoas acabou sendo um pouco mais lenta do que o necessário. Se eu for olhar aqui, o próximo movimento tem que ser pensar em tablet. Esse gráfico, também dessa mesma pesquisa do pessoal da Morgan Stanley, mostra que no final de 2013, início de 2014, tablet vai ser o número de tablets, e dos acessos feitos aí vão ser maiores do que dentro do próprio smartphone. Todo mundo está preocupado, o que nós vamos fazer em mobile, mobile, mobile? Olha, eu tenho que ficar esperto com o tablet. E aqui, mostrando dentro do tablet, o que é que está sendo realmente buscado, o que é que as pessoas estão mexendo, e o contraste com os smartphones e outros aparelhos que dão acesso. A questão é a seguinte, qualquer empresa que queira sobreviver tem que entender em qual ambiente ela está. Nós somos países onde a inovação e a necessidade de ter jogo de cintura para se adaptar à realidade e acompanhar o mercado é muito forte. Isso é nativo nosso. Brasil, Rússia, Índia e China são diferentes dos países que já estão consolidados há muito tempo. Então, eu vou trazer para vocês o caso de um jeito de pensar muito peculiar e que vai na contramão do que todas as consultorias fazem. Vamos ver a Índia em números. 1,1 bilhões de pessoas, 28 estados e 438 línguas. O varejo valendo 435 bilhões em 2010 e vai com uma previsão de valer 850 bilhões em 2020. Pois bem, um grande concorrente resolveu ir para a Índia. E olha que oportunidade que tinha ali. Na Índia, até 2011, não existia o que a gente pode chamar de cadeia de suprimentos. Esse é o mercado de alimentos na Índia. E, tradicionalmente, mesmo nas grandes capitais, você tem muito mais a feira do pequeno produtor colocando os seus produtos em cima de um tapete, de um pedaço de pano, os seus produtos para vender. Então, essa coisa que a gente entende de cadeia de suprimentos não existia. Pois bem, alguém disse assim, por que nós vamos deixar o Walmart entrar? Se existe uma oportunidade para nós, como empreendedores. E aí, eles chegaram ao pessoal da McKinsey e falaram, bom, nós precisamos aqui inovar, precisamos olhar o que a gente vai fazer no mercado. Quanto tempo vocês trabalham ou têm para fazer um projeto de inovação? Há três anos, para planejar. Aí, eles chegaram para uma empresa de indianos, que tinham estudado em Londres, tinha aquela coisa toda, que vocês sabem, e que tem uma maneira de pensar muito ideal, aqueles que conhecem a ideal como empresa, entendem que é uma empresa que tem, por hábito, ir para o mercado, ir para o mundo, ouvir, entender e criar. E eles saíram e foram fazer isso. Eles propuseram fazer um concorrente do Walmart em seis meses. E eles colocaram de pé o que hoje é o maior supermercado da Índia, a maior cadeia que existe de entrega de produtos de todo tipo, dentro da Índia, porque eles, antes de mais nada, entenderam quem é o indiano e qual é a cultura. Não foram impor uma cultura, não foram impor um jeito diferente de comprar. As pessoas na Índia, como nós, acreditam em família, acreditam que tem que levar as crianças junto. Não sei quantas vezes vocês vão aos supermercados, aos sábados, mas, quando vocês vão lá pelo dia 10, está cheio de criança. É aquela coisa. Então, você precisa tomar cuidado, porque no dia 10 você vai ficar 200 horas na fila. Aliás, se o Bernardo estiver aí, eu queria agradecer, porque ele acabou de me lembrar de uma palavra que há muito tempo eu não lembrava, que era cambã. Eu sempre achei, nesse período que estou no Buscapé, que eu, na verdade, tinha incorporado o Capitão Nascimento. Missão dada, missão cumprida, senhor. E é um negócio da fila, gostei bastante. Lembrou. Muito bom. Bom, sobre a inovação e o empreendedorismo. A gente é uma empresa nativa de empreendedores, e a gente gosta de inovação. Só que tem alguns jeitos de fazer inovação, e eu acho que quando a gente chegou lá dentro para dar esse lado de experiência do usuário para a empresa, a gente veio contrastar com aquilo que é o nativo do empreendedorismo e da cultura da empresa, que está baseado em novas tecnologias. Também tem a coisa de você estar o tempo inteiro olhando o que o outro está fazendo. A questão é que a inovação, a verdadeira inovação, está onde ninguém está fazendo. Ou, se você for fazer, amigo, faça muito bem feito. Procure errar menos do que os seus concorrentes ou aqueles que já estão no mercado. muito mais do que a tecnologia em si é entender o usuário. Pois é. A gente tem um programa chamado Sua Ideia Vale Um Milhão. E todas as vezes que a gente chega lá perto dos meninos do Sua Ideia Vale Um Milhão, a gente se depara, principalmente, não só pelo fato de eles serem jovens, mas pela ideia e pelo entusiasmo que faz deixar de ver onde estão os grandes problemas de qualquer projeto. O nosso trabalho, de uma certa maneira, é desiludir. Vamos lá, vamos te mostrar onde estão as grandes falhas desse processo que você está criando na sua cabeça, que parece uma grande linha reta, mas que pode ser uma linha reta longa demais e que pode não dar o resultado quando, na verdade, você só tem um ano para gastar esse dinheiro e, se você não começar a dar retorno, o dinheiro vai acabar, meu bem. Algumas coisas são importantes quando você está começando um projeto e que, muitas vezes, o próprio empreendedor não se faz. Eu sei que tem gente da Endeavor por aí zanzando e eu também estou como conselheira da Endeavor para esses projetos pelo lado de o X. Pois é, vamos lá. Então, preciso saber, primeiro, qual é a minha oferta, qual é a performance que eu estou dando, qual é o design, enfim. Segunda coisa, que é praticamente complementar da primeira pergunta, é, afinal de contas, o que esse novo projeto agrega de valor é para quem for usar. Que problema ele resolve? Satisfaz algum desejo? O interessante é que todos os empreendimentos, e os dois casos que eu vou mostrar aqui, apesar de eles estarem resolvendo algum problema tecnicamente falando, e haver uma intenção de ajudar o usuário, na verdade, eles nasceram não de perguntar do usuário, é de descobrir que não existia uma oferta semelhante. Estava faltando. Olha, não tem isso na App Store, acho que a gente podia fazer. E esse não é exatamente o melhor método, e eu vou mostrar como, porque não é exatamente o melhor método, é só uma parte do método. E o que é diferente ali, se houver um semelhante? Se é mais barato, é melhor, enfim. Na verdade, muito do trabalho que a gente faz com relação à inovação vem ajudar nesse processo bastante complexo que a gente tem aqui, de ajudar o empreendedor a montar algo que seja bem sucedido, da maneira menos dolorosa e que dê menos cabeçada. Estou falando de coisas do tipo conseguir encontrar modelos de negócios que eu rapidamente consiga colocar em prática, atendendo à necessidade do usuário, criando um fluxo de trabalho que seja simples, e este sujeito muito em breve conseguindo ganhar dinheiro. O empreendedor, na verdade, quando ele se depara com a questão do modelo de negócio, ele fica enrolado, ele se enrola. Ele não entende a cadeia de negócios que está ali envolvida. Não entende que, apesar da ideia dele ser maravilhosa, não dá para ele chegar e dizer para um grande parceiro, e eu vou mostrar um deles, para um grande parceiro, uma grande cadeia de supermercados, e dizer, olha, a gente é lindo, vai dar certo. Até porque, às vezes, para dar certo, você precisa criar massa crítica e criar o ciclo virtuoso de ter cada vez que tem uma pessoa usando o seu aplicativo, ela contar para a outra, contar para a outra, e contar para a outra. Eu estive agora, nesses dois últimos dias, no Próxima, e eu sempre uso esse exemplo em sala de aula. Já vim a outras palestras aqui, e todo mundo fala da qualidade do aplicativo do ingresso.com. Quem aqui de vocês usa o aplicativo do ingresso.com? Um bocado de gente, porque ele resolve um problema. Eu não preciso chegar uma hora antes no cinema para poder comprar o ingresso e ainda correr o risco de não encontrar. Eu não preciso ficar passeando entre as lojas e correr o risco da minha mulher ou do meu parceiro comprar alguma coisa em uma hora que a gente não está podendo gastar. Vai dizer que alguém aqui consegue resistir a uma vitrine. E aquele sapatinho, aquele negócio, não dá. Então, é complicado. Vou contar para vocês os cases e vou mostrar para vocês como é que a gente foi trabalhando. Se alguém quiser me interromper durante, eu não tenho problema nenhum. Bom, primeiro case lá do... Sua ideia vale um milhão. Chegamos os meninos, menino, menino, 19, 20 anos, aquela coisa cheia de entusiasmo, cheia de amor para dar, e falam assim, olha, na App Store não tem esse negócio que é você criar uma lista, comparar preços e fazer todo o processo dentro de um aplicativo e eles chamaram de meu carrinho. Bacana, legal, a ideia era ótima, tremendo potencial aí. A ideia nasceu, obviamente, de observar as pessoas brevemente que tinham que fazer supermercado, depois eu explico o porquê brevemente, e, obviamente, também por existirem concorrentes e gente entrando no mercado, tanto no mercado internacional como no nacional, oferecendo coisas semelhantes. E não havia nenhum que fosse um bom competidor, então o trabalho era se tornar o melhor competidor. Vamos comprovar a ideia. Como é que você está fazendo o seu processo de compra de uma comunidade? Você está no mercado? Você está no mercado? Você está no mercado? Só no internet? A gente não tem que fazer a conta do mês. Não dá tempo? Você está no mercado? Você está no mercado? Então, você está no mercado? Você está no mercado? Você está no mercado? Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas o que ele diz é, às vezes, eu prefiro pagar mais caro, mas eu não quero me desviar do meu caminho. Se, por um lado, eu tenho uma comprovação de que existe um potencial de mercado junto ao usuário, aliás, essas pessoas que estão aqui me autorizaram a mostrar sem venda, sem nada, a gente faz tudo dentro da mais absoluta ética para não ter nenhum tipo de problema. Um me diz, olha, realmente eu quero. O outro diz, olha, eu, de verdade, não vou querer comparar o preço. E a gente já estava em um ponto de... Me deram o aplicativo praticamente pronto, os meninos já tinham andado bastante no desenvolvimento, e me deram o aplicativo para fazer o teste de usabilidade, e eu comecei a prestar atenção e falei, cara, a gente aqui está cometendo um engano, que é testar o aplicativo sem saber qual é o verdadeiro problema desse sujeito que está fazendo compra no supermercado. Se eu perguntar para cada um de vocês como é que vocês fazem para ir ao supermercado, vocês vão me contar histórias muito diferentes, porque são situações muito diferentes. Uma coisa é a compra do mês. Eu não tenho compra do mês, meu bem, eu moro sozinha. Eu compro o que me dá na cabeça na hora que estou chegando em casa. Normalmente, é pão, queijo e vinho. Uma dieta superboa. Brincadeiras à parte, porque é bem saudável, tem um monte de verde, carne. Mas eu não tenho a obrigação de estar lá fazendo compra do mês, arroz, feijão, bife, batata, essas coisas. Não. A moça que estava falando ali é mãe. Ela está preocupada com a marca do produto, da papinha que ela vai comprar, porque ela, obviamente, não tem experiência como mãe. Para ela, tem muito valor a marca na qual ela confia, e ela não tem dor de cabeça. E quem vive sozinho pode comer em casa ou pode comer na rua. É diferente de quem tem parceiro, porque essa é a hora de se reunir, e trocar a experiência do dia e dividir a experiência que aconteceu. Então, são situações muito diferentes e a gente não está levando em conta, afinal de contas, que problema a gente vai resolver. E outra, nesse processo todo, de criar o aplicativo, preocupado em fazer a lista e comparar preço, ninguém se perguntou qual era o hábito que a pessoa naturalmente tem. Então, o problema dessa ideia, a princípio, está baseado em três situações que precisam ser levantadas através de pesquisa, e essa pesquisa se chama Tire o bumbum da cadeira e vai para o campo. Não tem teste de usabilidade nenhum. É observar o dia a dia. É pesquisa etnográfica. Tira, sai do escritório e para de imaginar o mundo, a sua imagem e semelhança. Se você não tem uma família, nunca teve, não imagine uma, porque elas não existem, aquelas do filme não servem. Não adianta observar uma família. É uma família de classe A, uma de classe B, uma de classe C, 210, que você conseguir no tempo que você tiver. Sai do escritório. O capitão Nascimento baixou. Então, a história. Aqui os três pontos. Ambiente e contexto. Onde é que esse sujeito está fazendo a compra? Como é que ele está fazendo? O que ele precisa? O sujeito desceu do avião, a pessoa desceu do avião, faz uma semana que está fazendo pesquisa de campo, chega em São Paulo e fala, caramba, não tenho nada para comer. E o que estiver dentro do refrigerador vai estar estragado, 100% de certeza. Então, o que eu gostaria era de ter alguma coisa para comprar ou de pensar nisso quando eu estou embarcando e ter um delivery rápido em casa. Eu gostaria de uma pessoa que tem compras recorrentes poder fazer isso ou colocar a lista de compras, pelo menos, dentro do aplicativo. E por aí nós vamos. A outra coisa é a perspectiva do usuário. A questão de o que realmente importa, se é a lista, se é a compra, se é a comparação de preço, se é saber onde tem mais barato, se é saber o que está mais perto. Afinal de contas, se eu estou pensando em termos de aplicativo, eu tenho milhões de coisas para pensar, inclusive geolocalização. E, obviamente, o suporte de mídia, porque eu posso ter gente que está na frente da web, eu posso ter gente que está no tablet e tem gente que está no aplicativo, no celular. O suporte é só um jeito. Bom, aí nós vamos para uma questão fundamental, que é a questão do processo de design. Normalmente, nós temos uma série de metodologias para descobrir onde estão os problemas. Como pesquisadores, e eu tenho a minha equipe toda aqui, a gente tem todos esses métodos, usa tudo isso, etc., tudo bem, a gente vai lá, faz, olha e sabe como desenhar. E sabe qual é a entrega final que tem que estar ali. Todos esses métodos que estão aqui podem ser numerados, usados da maneira que a gente achar que é conveniente. Problema nenhum. A questão, e é onde está o X da questão, e onde está o pulo do gato, é como é que você faz a pesquisa e sai dali com uma solução. Porque, aqui para trás, voltando, entre o descobrir e o desenhar, o desenhar, na verdade, é desenhar uma solução. A questão é como é que você vai ter esse insight, como é que você vai olhar. O insight, essa maneira de ver em novas situações, essa maneira de pensar especificamente, ela é muito mais fácil para quem tem longos anos de experiência de campo observando pessoas. A questão é que, quando a gente chega com um insight, e diz tanto para o empreendedor, como para o investidor dessa ideia, que foi o caso, o que vocês estão fazendo está errado, e vai dar caca, você é a pessoa mais odiada da empresa, sua mãe revira no caixão, e você sabe que o letreiro que está passando aqui na cabecinha do sujeito é palavrão. Está certo? Você sabe disso. Para você evitar esse tipo de problema, eu tenho recomendado em todas as palestras que vocês façam uma coisa. em lugar de fazer a pesquisa sozinho, em lugar de pegar e chegar com um monte de foto, de vídeo, de provas, de que as coisas são desse jeito, pega o teu cliente pela mãozinha e sai com ele para campo para ensinar ele a fazer pesquisa, ele a observar. Porque, senão, o que você vai mostrar é uma coisa muito distante, ele não vai acreditar em você, ou ele pode até acreditar, mas ele vai fazer... E ele vai fazer o que ele quer. Enquanto você só mostrar vídeo, você não vai conseguir resultado. 100%. Esse tem sido um trabalho, inclusive, que com um ou com o outro, na verdade, só com dois deles, das pessoas que estão lá dentro, já conseguiu tirar de dentro do escritório e levar para fazer alguma coisa em termos de campo. No caso específico do meu carrinho, demorou mais, mas a gente passou a fazer entrevistas, fez entrevistas individuais, fez pesquisa de campo, a gente especificou os casos de uso. E uma das coisas que a gente fez nesse processo de pesquisa de campo, onde a gente, num primeiro momento, não levou os meninos para o campo, foi fazer o seguinte, esquece de vez tudo o que te deram. Está aqui a Juliana, que não me deixa mentir sozinha, não é, Ju? Falei, Ju, pelo amor de Deus, faz o seguinte, esquece tudo o que te deram, faz, observa um monte de família, olha isso daqui, olha aquilo, pega todos esses modelos de jeitos de fazer, que, na verdade, são casos de uso, observa o que cada um precisa, e começa tudo como se não houvesse nada disso que os meninos te deram. E aí a gente criou um wireframe ideal. E depois a gente foi estudar um por um cada um dos casos, mostrou cada uma das coisas, e a gente conseguiu convencê-los a fazer uma parte, uma boa parte do que era necessário. A gente fez protótipo em Ashur, testou de novo, usou toda aquela lista de métodos lá que o Bernard mostrou, mas, entre outras coisas, a gente também entendeu quais eram as... também abriu mão de algumas coisas que a gente achava que tinham que ser feitas em função do que eles tinham de necessidade, achavam que tinham de necessidade de negócio. Esse aí é um caso de sucesso, barra insucesso ao mesmo tempo, porque, ao mesmo tempo que a gente mostrava as coisas como estavam lá, mostrávamos as pesquisas e tudo mais sendo feitas, os meninos iam resistindo, 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 até que, recentemente, eles chegaram para a gente e falaram, a gente vai usar os wireframes que vocês fizeram, porque, finalmente, a gente entendeu o que vocês tinham feito. Tem coisas que não adiantam, precisa dar cabeçada para entender, e não é sempre tão fácil. O grande problema de uma área como a nossa, lá dentro, é que a gente está falando com gente que é pai, mãe do projeto. E, quando você diz que o seu filho é feio, o sujeito te odeia, num primeiro momento. Todo mundo acha lindo fazer o UX e chegar com novidade, mas, num primeiro momento, quando você diz que o seu filho é feio, o sujeito se aborrece. A única coisa boa dessa história, porque todo mundo conta, não, dá tudo certo, vem aqui e fala, case de sucesso, a gente fez, matou, arrebentou e tal. A gente está com muita porrada. Do alto dos meus 32 anos de profissão, eu ainda apanho muito. Está certo? E eu não vim aqui para contar nenhuma vantagem. Isso aqui que a gente faz é aprender todo dia a convencer o outro. Como eu já tinha apanhado bastante com esses meninos, nós vamos para uma situação um pouquinho melhor. Nada como aprender. Assim, os meninos também chegaram, vieram lá com o negócio para olhar, a gente fez o teste de usabilidade de novo, eu já cheguei para o pessoal e falei, isso aqui vai dar caca. Vai dar caca porque, assim, eles resolvam, vamos contar o projeto dos meninos, que é esse do Resolvam, que virou Recomind, etc. Os meninos chegaram para lá e disseram assim, olha, a gente está fazendo um aplicativo que é para o pedreiro, o marcineiro, etc., eles colocarem lá o trabalho, cadastrarem o negócio deles no celular para que eles tenham mais trabalho. e que a gente que acha o pedreiro, o marcineiro e tudo mais lá dentro. Antes de ir para o Buscapé, eu fiz um trabalho que era relacionado à classe C, que foi capa de exame, classe C cai na rede de 2010, em outubro de 2010, na exame. Muito bem. Esse trabalho é resultado de seis anos trabalhando para a Nokia, fazendo um levantamento da transformação do que era a classe CDZ, em 2006. CDZ e como a sociedade ia se transformar em função da chegada de tecnologia. Aí fiz esse trabalho, em 2010 acabou que... Na verdade, o trabalho é de 2004, é, 2004, que a gente começou. Pois bem, aí chega lá, estamos lá fazendo o trabalho, mostrando, sabia que classe C não tinha nada para fazer. Pois bem, chegamos, fizemos o teste, tudo. Os caras tinham me dado quais eram as metas, engajar pessoas, fazer tudo demais. Eu vou mostrar para vocês a realidade. E eu gravei, gravei três... Na verdade, foram cinco vídeos, e eu destruí o projeto dos meninos. A palavra é essa, eu destruí. Com muito orgulho. e eu destruí, o que é isso. E aí, eu construí, esposa, filha, sobrinha, tá? Não. Bago por irmã. É, mas eles caras copiadas, que ele pague, com um pé, que eu estou aqui um pouco de perto, e faço isso aí, para mim. O seu pai está tomando aqui, o seu pai. Ele está tomando. Eu estou tomando aqui, eu sei que é. Muito bom. Eu fiquei muito surpreso de você mencionar, porque eu não tenho nada nas redes sociais. Em que redes sociais você estava falando? É, eu vi essa divulgação de cartão, por exemplo, assim, internet, etc. O negócio que eu vou ligar, tá? O negócio que eu vou ligar, tá? O negócio que eu vou ligar, tá? É, é isso. É, é isso, é isso, é. Então, pronto. Ele falou, isso daí, mais de um pedreiro, marcineiro, etc., disseram, eu não tenho condições de só... Eu trabalho sozinho, eu não tenho ajudante, eu não consigo atender mais do que quatro projetos por mês. E eu não faço propaganda, eu sou recomendado. Eu falei, quando a gente começou o projeto, eu falei, a gente tem que entrevistar arquiteto, tem que entrevistar médico, tem que entrevistar essas pessoas e também tem que entrevistar esses sujeitos. Ou saber como uma coisa está ligada com a outra. Mas não adianta fazer esse projeto para esse sujeito. Entre outras coisas, esta população, apesar de todos nós falarmos tanto em smartphone, ainda estão nos telefones antigos, de feature. Você esquece. Não vai funcionar assim. E você está pensando em app, você não está pensando em web. Web para você é só um ponto de apoio, você tem lá uma URL com o teu nome, você não está pensando onde estão as coisas. A gente fez toda a pesquisa, apresentamos, eles foram conversar também com essas pessoas, eles foram comigo até algumas das favelas e conversar onde essas pessoas estão, na periferia, etc. Porque esse tipo de trabalho normalmente está na mão de pessoas que moram nesses lugares. e nós fizemos todo o trabalho, eles falaram, eu deixo na mão de vocês, que vocês façam todo o wireframe e apresentem os conceitos. A gente mostrou tudo. E agora eles estão ganhando dinheiro. Resumindo, eles entenderam a barreira, entenderam qual era o problema e a gente pôde partir para a inovação verdadeira. Nos últimos projetos, a gente tem tido bastante liberdade e a gente está inovando agora em termos não só de negócios, mas em termos de linguagem em cima do celular. A gente não faz mais aplicativo com aquela carinha de aperta 1, 2, 3, tem fluxo, a gente faz os negócios mais uau. Porque os empreendedores, a gente sabe que são desse jeito, mas o chefe só quer coisa absolutamente mata e arrebenta, que é o Romero. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.